Música Eu gravei essa música em 2001 Já são 21 anos que fui ao lado dessa música Que eu queria cantar com você aqui Daqui a pouco tem mais atração aí Música Jesus é o meu mestre, minha luz e minha paz Sem ele não viverei jamais É a minha força e o meu viver Estava abalonado quando ele me encontrou Em teus braços fortes me levou Fez de mim uma nova criatura Jesus é a minha luz e o meu viver Jesus é a minha luz e o meu viver Jesus Cristo é a luz que veio para salvar Ele é o meu melhor amigo e vai te abençoar Entregue a sua vida ali aos pés da cruz E ele vai te levar para um novo céu de luz Ele é a esperança E sua vida agora vai logo operar E sua vida agora vai ele renovar O seu amor é mais forte e veio te libertar Abra o seu coração e deixe Jesus entrar Jesus é o meu viver Jesus é o meu viver Jesus é o meu viver Ele é o nosso viver Ele é a nossa vida Ele é tudo E você possa ter um encontro real com Cristo também nessa tarde Porque Ele está aqui Aleluia Jesus é o meu mestre Minha luz e minha paz Sem Ele não viverei jamais É a minha força e o meu viver Estava abandonado quando Ele me encontrou Em Teus braços fortes me levou Fez de mim uma nova criatura Jesus é a minha luz e o meu viver Jesus é a minha luz e o meu viver Jesus Cristo é a luz que veio para salvar Ele é o meu melhor amigo e vai te abençoar Entregue a sua vida ali aos pés da cruz E Ele vai te levar para um novo céu de luz Ele é a esperança vai logo operar E sua vida ali aos pés da cruz E sua vida agora vai Ele renovar O seu amor é a sua vida ali aos pés da cruz O seu amor é mais forte e veio te libertar Abra o seu coração e deixe Jesus entrar Jesus é o meu viver Jesus! Jesus é o meu viver Jesus é o meu viver Jesus é o meu viver Viver São Paulo